Como é que é pessoal? Daquilo que eu falo é o Guilherme. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. E malta, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente e também vai ser muito rápido, malta. Eu só queria avisar porque eu não tenho postado vídeos nos últimos dias, nem feito lives, nem nada. É porque eu quero mudar o conteúdo do canal, malta, eu quero mudar o conteúdo do canal porque ultimamente estou a ver que jogos, gameplays, não está a dar certo no YouTube, não sei. Não sei porquê. Eu vou mudar o conteúdo do canal, espero que vocês compreendam. Agora eu preciso da vossa ajuda, o que é que vocês querem que eu traga. Preciso da vossa ajuda, eu dou vlogs, eu não vou trazer porque não tenho câmera. Também não vale a pena estar a gravar com o telemóvel, acho que não vale a pena estar a gravar com o telemóvel que ia ficar com uma má qualidade, vlogs não dá. Eu não sei, malta, eu não sei se vocês querem que eu traga notícias de futebol, não sei, malta. Eu não sei o que vocês querem que eu traga, é por isso que eu preciso da vossa opinião. Deixem nos comentários qual é o conteúdo que querem que eu traga, malta. Eu vou mudar o conteúdo aqui no canal porque ultimamente vocês têm dado um bom apoio, não é por causa do apoio que vocês têm arrebentado com o apoio. Temos conseguido sempre chegar aos 20 likes, temos mais de 50 views em todos os vídeos, o que é bom. Já tenho um vídeo de modo de carreira, como sei há pouco tempo, já tenho mais de 100 views. Modo de carreira com o futebol de Guimarães. É muito bom, o vosso apoio tem sido ótimo. Mas eu quero mudar de conteúdo porque também já estou um pouco farto de estar a gravar sempre a mesma cena. Eu queria mudar um pouco o conteúdo do canal. Não quer dizer que eu não traga jogos para o canal. Vou trazer jogos de vez em quando, mas eu vou mudar o conteúdo principal do canal. E também queria dizer, vocês já sabem, malta, o YouTube é sempre a mesma cena. O YouTube não divulga ninguém, o YouTube não ajuda ninguém. Nós temos que fazer sozinhos, temos que trabalhar todos os dias. E é por isso que eu quero mudar o conteúdo do canal para ver se o YouTube começa a ajudar. Porque no Gameplays há muita gente que faz o que eu faço. Traz Master League e é por isso que os meus vídeos não são recomendados. Por isso eu quero trazer algo diferente. Quero trazer algo que ninguém ainda trouxe aqui para o YouTube português, o que é um pouco difícil. Quero inventar alguma coisa, malta. E ser o único. Ser o único a fazer essa cena para que o meu canal consiga crescer. E que finalmente eu consiga ter um bom feedback. Pelo esforço que eu tenho andado a fazer. Eu acho que merece ter mais feedback do que eu tenho andado a ter. Mas é isso pessoal, queria agradecer a todos que têm apoiado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que também estão se inscrevendo no canal. E é isso, malta, este vídeo vai ser um pouco curto. Por isso não esqueçam de deixar aí nos comentários o que vocês querem que eu traga aqui para o canal. Que eu vou estar a ver todos os comentários. Até à próxima. E fui, obrigado!